Ei, pessoal, tudo bem? Vou trazer para vocês um vídeo super especial vindo direitinho lá do Japão. A Laura, minha amiga, gravou para mim as flores do Japão durante a primavera. Ela me mandou esse vídeo já tem um tempinho, ainda era primavera lá, outono aqui, eu acabei demorando muito para poder fazer essa introdução. Aliás, vocês todos estão percebendo que eu tenho gravado poucos vídeos, muita gente está preocupada, perguntando pela minha saúde. Gente, está tudo bem comigo, com os meus meninos, graças a Deus está tudo bem, tá? Graças a Deus, Covid está passando longe daqui, já recebi a minha primeira dose da vacina, estou bem, estou trabalhando em casa, mas eu estou construindo minha casa, graças a Deus estou construindo minha casa, então eu estou muito sem tempo, por isso eu tenho gravado menos vídeos, tá bom? Meu tempo já era curtinho, está pior ainda, tá? Estou mais atarefada. Então, quem está sentindo falta dos vídeos, vamos fazer o seguinte, se inscreva lá no Instagram, eu tenho uma página no Instagram, Ana Manera. Lá eu posto um pouco mais do que aqui, porque são coisas mais rápidas, então eu posto algumas plantas, coloco nos stories do andamento da minha casa, tá? Falo como eu estou, então lá vocês vão ter mais notícias minhas, tá bom? Então, corre, se inscreve na minha página lá do Instagram e aqui, na medida do possível, eu vou estar tentando gravar também algumas coisas para você. Então, vamos ao vídeo da Laura, é um vídeo curto e maravilhoso, tenho certeza que vocês vão amar. Ah, em tempo, queria pedir desculpa pela minha dicção, vocês devem estar percebendo, tá? Eu voltei a usar o aparelho na frente, por conta de uma fratura que eu tive num dente e estou com uma placa no céu da boca, então por isso que minha dicção está ruim, tá bom? Por isso que eu estou falando assim, meio esquisito, mas vamos lá. Vida que segue, daqui a pouco eu tiro isso, se Deus quiser. Deixem aí, então, os comentários, o que vocês acharam do vídeo, se vocês conhecem o Japão, se já tinham visto essas plantas, tá bom? E vamos ao vídeo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto